A partir desse momento, vamos dar início à nossa segunda doença de hoje, que são as entratoxemias. Então, essas entratoxemias são enfermidades que são causadas pela ingestão de determinados clostrídeos, principalmente o clostrídeo perfringens. Nós vamos ver que o clostrídeo perfringens tem subdivisões. Ele é dividido em clostrídeo perfringens tipo A, tipo B, tipo C e, principalmente, o tipo D. Cada um deles vai ter um mecanismo de atuação diferente. Então, a absorção pelo trato intestinal dos animais dessas toxinas produzidas por esses clostrídeos vai dar origem ao que nós chamamos de entratoxemias. As entratoxemias não estão apenas limitadas aos ruminantes. Nós podemos ter uma grande variedade de entratoxemias, inclusive em seres humanos, causadas também por toxinas do clostrídeo perfringens. Então, pode desempenhar também um papel importante do ponto de vista de saúde pública. E nos herbívoros, constitui uma das principais manifestações frequentes causadas por clostrídeo. Então, nós temos uma grande incidência dessas entratoxemias nos ruminantes. O clostrídeo perfringens, a exemplo de outros clostrídeos, como nós já citamos, é um habitante normal do trato digestivo desses ruminantes. Então, habita o trato digestivo, é eliminado nas fezes desses animais, contamina a vegetação, contamina o pasto, o solo, os reservatórios de água. E, por sua vez, eles serão ingeridos por animais que estejam pastando ali, também junto, naquele ambiente, dando início a um novo ciclo da infecção. O clostídeo perfringens, ele também produz toxinas letais. Quatro toxinas importantes, que são importantes fatores de virulência que vão causar essas lesões. Então, nós vamos conversar também sobre cada uma delas. E aí, uma coisa que a gente precisa refletir é o porquê. Qual é o objetivo do clostrídeo, quando ele está dentro de um hospedeiro? Qual é o objetivo de produzir essas toxinas? Para que servem essas toxinas? Então, se observa que os clostrídeos, eles não apresentam enzimas que são responsáveis pela síntese de aminoácidos. Os clostrídeos não têm a capacidade, a sua forma vegetativa, não têm a capacidade de sintetizar aminoácidos essenciais para a vida dessas bactérias. Então, a evolução fez com que eles desenvolvessem, produzissem essas toxinas para que eles obtivessem esses aminoácidos daquele hospedeiro que eles estão infectando. Então, é uma forma dessas bactérias adquirirem esses aminoácidos que são essenciais para o seu metabolismo, para a sua multiplicação e para a sua perpetuação enquanto espécie. Então, é apenas um mecanismo de atuação, de perpetuação da bactéria para conseguir esses aminoácidos, principalmente ferro e os demais. Então, como nós falamos, o perfringens, ele produz quatro importantes toxinas. A primeira delas também é chamada de toxina alfa. E o que essa toxina alfa vai fazer? Ela vai hidrolisar fosfolipídeos. Nós sabemos que cada célula do hospedeiro, principalmente animais, seres humanos, a membrana plasmática, né, ela é composta por uma bicamada lipídica, formada principalmente por lipídios, proteínas, né? Então, a toxina alfa, ela vai causar uma hidrólise desses fosfolipídeos, fazendo o quê? Desarranjando, desorganizando essa membrana celular e fazendo com que a célula se rompa e morra. Então, esse é um dos principais mecanismos. A toxina beta, que pode ser dividida em beta 1 e 2, ela vai fazer mais ou menos a mesma função da toxina alfa, lá do clostídeo Chauvin, que a gente falou agora há pouco. Então, ela vai causar, vai possibilitar a formação de poros na membrana plasmática também, fazendo com que a célula perca líquido e perca eletrólito por meio extracelular. Isso vai causar também morte celular. E nós temos uma toxina extremamente famosa, que é a toxina epsilon. que é responsável por um quadro e por manifestar de uma doença muito específica dos ruminantes, que é a doença do rim polposo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela também. Então, o que a toxina epsilon faz? Ela vai fazer uma série de coisas. Também atua na formação de poros, assim como as beta. Aumenta a permeabilidade vascular, então faz com que também forme-se edema naqueles tecidos. E ela não é internalizada, ela não adentra na célula. Então, o mecanismo de atuação ocorre no meio extracelular. Então, no sistema nervoso central, também vão haver lesões causadas pela toxina epsilon. Edema perivascular, justamente por causa desse aumento de permeabilidade vascular. Então, o aumento, o surgimento de edema a nível do sistema nervoso central vai fazer com que aumente a pressão, principalmente na caixa craniana, e isso vai fazer com que o animal manifeste sintomatologia neurológica. Então, por ação da toxina epsilon. Aumento da pressão arterial. Lesão a nível de parênquima renal. Então, vai haver um colapso generalizado nesses animais infectados. Nós temos a toxina iota. Olha aí, gente. Aquela última toxina lá, que é a hemolizina, do clostídeo chove, toxina iota. Esqueci o símbolo, perdoem. No caso aqui, a iota desse clostídeo vai causar a formação de poros e, por sua vez, também a saída de eletrólitos como sódio, potássio e a água que vai acompanhar. Por sua vez, ela penetra na célula e também degenera a actina. Nós sabemos que no citoplasma celular existe um arcabouço de actina como se fosse um endoesqueleto que faz com que essa célula mantenha aquele seu formato padrão e não desarrange, né? Então, a iota, além da formação de poros, também vai causar uma degeneração nessa estrutura, nesses túbulos de actina, fazendo com que a célula também se desarrange. Em suínos, ovinos, bovinos, aves e também em cães, ela vai ser um importante causador de diarreias, reduz a absorção de glicose e promove uma descamação no epitélio da mucosa intestinal. Então, é por isso que, em alguns casos, por exemplo, animais que têm a doença do rim pomposo, né? Você observa também níveis muito altos de glicose a nível de sangue, justamente pela ação não da épsilon, mas também da toxina iota, que vai fazer com que ocorra uma redução na absorção de glicose e o animal vai ter uma hiperglicemia. Bom, então nós vimos que o corte de perfringes pode ser dividido em tipos, né? Tipo A, B, C e D. Então, desses tipos, o Clostridium C é mais prevalente a animais jovens. Por sua vez, o Clostridium tipo D é mais prevalente a animais adultos. E é daí que a gente tem o desenrolar, o desenvolver, da chamada doença do rim pomposo, que é causada pelo Clostridium perfringes tipo D, que está associada a condições específicas, erros de manejo, principalmente erros de manejo alimentar. Vamos entender como é que a doença ocorre, né? Então, elas podem ser classificadas em entratoxemias dos recém-nascidos, principalmente aquelas causadas pelo Clostridium perfringes tipo C, e as entratoxemias enzoóticas, que são aquelas geralmente causadas pelo Clostridium tipo D. Então, temos essas duas situações. No caso das enzoóticas, que é o que vai dar origem, por exemplo, à doença do rim pomposo, como eu falei agora há pouco, existem fatores que são predisponentes, fatores associados ao desenrolar dessa infecção, dessa doença. Primeiro, ela vai ocorrer em animais que tenham dietas pobres em celulose, pobres em fibra, mas ricas em carboidrato, ricas em glicose. Então, vai haver uma... em situações em que ocorre uma superalimentação ou mudanças muito bruscas na dieta. Como é que isso vai ocorrer? Aquele animal que geralmente está sendo submetido a uma dieta pobre, né? E por alguma situação, isso acontece muito em animais de exposição, né? Às vezes o animal está sendo preparado para a exposição, então o tutor, o criador, ele quer que o animal tenha um... chegue naquela exposição com um bom score corporal e começa a superalimentar esse animal com concentrado, né? Alimentos ricos em glicose, pouca fibra. Então, ocorre uma mudança muito brusca na dieta desse animal e isso vai fazer com que ocorra um desequilíbrio a nível de sistema de trato gastrointestinal. Então, isso vai gerar uma alcalose que vai predispor a uma hipotomia hipotomia ruminal que, por sua vez, vai causar uma anaerobiose e isso vai fazer com que o Clostridium perfringis tipo D que está ali como a gente viu é um habitante normal do trato digestivo desses animais encontre nessa situação de anaerobiose um ambiente adequado para se multiplicar e para produzir as suas toxinas principalmente a toxina Epsilon que vai causar todas aquelas lesões que a gente observa nesse tipo nessa enfermidade. Como a gente viu aquele animalzinho lá no vídeo, né? Que eu compartilhei na plataforma acometido pela doença do rim pomposo. Então, ela pode ocorrer em ovinos, em caprinos mas também pode ocorrer em bovinos desde que existam esses fatores predisponentes. Essa superalimentação com o concentrado essas grandes quantidades de glicose que são fornecidas de uma vez ao animal ou mudanças bruscas na dieta. Então, como a gente viu uma das situações especiais que ocorrem uma forma especial digamos assim de entrotoxemia é a chamada doença do rim pomposo. Então, ela é causada mais uma vez como a gente falou pelo clostílio perfil de tipo D pela toxina Epsilon do clostílio perfil de tipo D. Então, a mesma coisa que a gente viu anteriormente dietas ricas em carboidratos mudanças bruscas na alimentação desequilíbrio na flora ruminal hipotonia ruminal anaerobiose e uma vez sendo estabelecida a anaerobiose a gente já sabe o que acontece. Proliferação do clostílio perfil de tipo D produção das toxinas disseminação das toxinas via corrente sanguínea para o organismo onde ela atinge aqueles órgãos alvo e o desenvolvimento das lesões e consequentemente a doença se estabelece. Então, como nós vimos anteriormente só recapitulando a existência de fatores predisponentes erros de manejo alimentar que vão culminar com proliferação do clostílio produção de toxinas e lesões a nível de cérebro intestino e rins. Então, veja aqui esse gráfico ele mostra de uma maneira bem compacta os locais principais de atuação da toxina Epsilon. Então, no sistema nervoso central ela atravessa a barreira hematocefálica causando edema perivascular necrose a nível do sistema nervoso central e esse animal ele vai desenvolver quadros neurológicos que podem ser os mais diversos isso vai depender da área acometida. Então, movimento de pedalagem nistagmo opstótono pressão da cabeça contra objetos e aí por diante os sinais mais variados. No endotélio vascular aumento da permeabilidade endotelial então vai haver o surgimento de hemorragias de edema nos tecidos. No rim vai acontecer a congestão hemorragias necrose no parêntema renal e também e também glicosúria porque a absorção de glicose do mesmo modo aqui também vai ficar comprometida. Aumento na permeabilidade intestinal que vai cursar com o surgimento de diarreias então esses são os três principais sistemas que são acometidos que são lesionados pela toxina do mesmo modo das anteriores essa também é uma doença que pode ser que pode atuar que pode ser hiperaguda então o animal pode morrer com duas horas após o estabelecimento da infecção entre duas e doze horas muito mais rápido inclusive do que o carbônomo sintomático. O que o animal vai ter na sua fase aguda? Pode surgir convulsões graças àquelas lesões que estão ocorrendo no sistema nervoso resposta exagerada a estímulos pelo mesmo motivo obstótono depressão cólicas abdominais por causa também dos mecanismos de atuação a nível de trato gástrico de sistema digestório diarreia que muitas vezes pode ser também hemorragia o animal pode ter cegueira ataxia diarreia então os dois primeiros sinais neurológicos graças à ação da toxina lá bruxismo e assim por diante movimentos de pedalagem nessas imagens nós observamos que animais que foram submetidos a necropsia eles apresentam características muito importantes dessa enfermidade a principal delas é a extrema congestão das vísceras então você observa principalmente nessa imagem maior as outras também a congestão demasiada das alças intestinais então isso é um um fator indicativo da doença do rim pomposo congestão intestinal presença de líquido sanguinolento na cavidade abdominal muitas vezes esse líquido pode ter essa consistência não mais líquida um pouco mais densa semelhante à gelatina hemorragia no endocárdio então são são processos hemorrágicos que a gente observa no tecido então diante dessas situações quais são aquelas ferramentas que podem ser utilizadas para a realização do diagnóstico primeiro os dados epidemiológicos são importantes mais uma vez do mesmo modo da doença anterior esses animais passaram por alguma mudança brusca na alimentação recente estão sendo submetidos a uma alimentação exacerbada com o concentrado essa relação concentrado volumoso está desequilibrada quais são as lesões que eu observo na necrópsia será que eu estou observando a presença de hemorragias nas cavidades vísceras hemorragias congestão visceral e também determinação dos níveis de glicose nós sabemos que esses animais vão ter um comprometimento na absorção de glicose e logicamente que vão ter níveis elevados de glicose séricas pode ser realizada também a detecção de toxinas só que esse é um processo extremamente delicado e tem que ser feito da maneira correta porque do contrário se esse conteúdo não for corretamente armazenado pode haver uma as toxinas elas desaparecem elas são muito termo instáveis termoláveis então é preciso que esse conteúdo intestinal ele seja refrigerado e ele seja remetido ao laboratório dentro de poucas horas para que você consiga então realizar a detecção ainda da presença dessas toxinas naquele conteúdo intestinal pode ser utilizado também esse conteúdo lógico após a filtragem pode ser feita a inoculação em animais de laboratório e pode ser feita a técnica de soroneutralização então você submete a cobaia ao contato com as toxinas que são oriundas desse conteúdo intestinal desse animal suspeito e em seguida você administra o antissoro nele você vai ver que aqueles sinais eles desaparecem porque o antissoro vai realizar uma neutralização na ação dessas toxinas pode ser feito também a lisa e como a gente falou da mesma maneira da doença anterior a PCR tem sido cada vez mais utilizada por causa da sua rapidez da sua eficiência na detecção dessas toxinas em relação ao tratamento nós vimos que esse tratamento é massal porque geralmente a doença ocorre em forma de surtos já que todos os animais presentes naquele criatório estão sendo submetidos às mesmas condições de risco aos mesmos fatores de risco à mesma situação de alimentação então antibiótico terapia tetraciclinas e bacitracina são antibióticos de eleição e também a terapia de suporte então esse animal ele vai dependendo da situação dependendo do tipo de sintomatologia que ele apresente deverão ser administradas a medicação de suporte com o intuito de prevenir desidratação de amenizar os distúrbios neurológicos causados pela ação da toxina isso quando possível já que a gente observa que a doença ela tem um curso clínico extremamente rápido e para se realizar então o controle e a profilaxia tem que se observar aqueles fatores que são predisponentes então mudança gradual na dieta com mais fibras e menos grãos certo não pode ser feita uma mudança brusca para que o animal não tenha esse desequilíbrio nesses níveis de glicose que vão fermentar muito rapidamente a nível do trato digestório vacinação imediata em caso de surtos porque aqueles animais que ainda não entraram no quadro de óbito podem debelar então a infecção vacinação anual do rebanho também das fêmeas um mês antes do parto para que elas passem essa imunidade de forma passiva para a sua prole e a prima vacinação ela é feita aos quatro meses de idade então nós vimos aqui que mais uma vez a vacinação aliada às condições adequadas de manejo alimentar relação carboidrato vezes concentrado vezes volumoso são os principais mecanismos que você vai conter você vai controlar ou mesmo você vai evitar que se estabeleçam surtos naquela naquele criatório para a gente encerrar eu trouxe um trabalho que foi publicado alguns anos atrás que se intitula enterotoxemia por clostridium perfil de tipo D em caprinos no brejo paraibano então como é uma informação local eu quis compartilhar com vocês quais foram os achados que eles detectaram nesse surto então relata-se um surto de enterotoxemia em um rebanho de capinos leiteiros 57 animais da raça sânem que estavam entre os 2 e 6 anos de idade pertencente à Universidade Federal de Campinas da Paraíba então eram machos e fêmeas os animais que morreram tiveram evolução hiperaguda então veja que a doença se comportou de uma maneira extremamente agressiva e rápida então foram observados desidratação diarreia com muco e sangue cólicas abdominais taquicardia taquipneia mucosas congestas veja né todos os sinais também como a gente viu que tem uma certa ordem hemorrágica depressão então na necrópsia dois animais foram necropsiados e coletados fragmentos do intestino delgado e grosso fígado rins cérebro e também o conteúdo intestinal então o clostílio foi isolado em cultura pura né e foi detectado também pela PCR a presença da toxina Y no conteúdo intestinal foi detectada pelo teste de soloneutralização em camundongos tá então se a gente observar essas imagens fica muito claro a característica hemorrágica que essa infecção causa então você observa na imagem mais acima as vísceras extremamente congestas o fígado também com essa coloração vermelho escura a vesícula biliar dilatada também com conteúdo hemorrágico então todas essas características de ordem hemorrágica e isso é o que a gente observa geralmente na maioria dos casos quando esses animais já são achados mortos e que é realizada a necropsia desses animais então essas lesões elas sempre cursam com essas características com isso pessoal a gente tem a gente encerra a nossa aula de hoje